Senhora Presidenta, queridos amigos, deputados e deputadas, eu quero aproveitar também essa fala do deputado Pacheco para homenagear também e lembrar desse dia mundial do autismo. A definição do autismo é um transtorno, e segundo o DMS, DM5, é um tipo de diagnóstico que eles deram que dizem que realmente essa doença traz um transtorno caracterizado por comprometimento da intenção social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de pessoas possuem esse transtorno. No Brasil são 2 milhões, e é essencial que o diagnóstico de autismo seja feito o quanto antes, entre um ano e meio e três anos, pois envolve a formação neurológica da criança. É importante que a sociedade e os governantes sejam mais esclarecidos sobre os sintomas da doença para, principalmente, ajudar a derrubar preconceitos. Temos que nos conscientizar cada vez sobre essa questão que aflige muitas famílias, pois a ignorância vai levar certamente ao preconceito. Na LERJ, diversas leis já foram fomentadas, e há um grande empenho para ajudar ainda mais nesse tema. Aproveito aqui essa oportunidade para reiterar também sobre a importância de oportunidade de emprego para os autistas. Assim como qualquer trabalhador, eles têm toda a capacidade de desempenhar determinadas funções específicas no mercado de trabalho. Eu serei breve aqui com relação ao projeto que nós estamos votando, projeto de resolução número 839-2018, que é o parágrafo 3º do artigo 26 do rendimento interno. Esse parágrafo, ele fala sobre as ações, determina as ações das comissões, e o parágrafo 3º fala sobre a comissão de normas internas e proposições externas, o que compete a ela, além do que está escrito aqui, apresentar as sugestões legislativas que obtiverem no mínimo 0,1%, 1,10% de apoio dentre os eleitores fluminenses através do programa próprio de consulta popular. O que eu quero realçar hoje, para todos os colegas e para a presidenta, que a gente possa melhorar o mais rápido possível, as outras comissões, dando às outras comissões o mesmo tratamento dessa aqui. Se essa comissão, ela pode receber informações que possam ser tratadas e depois virarem projetos de lei que venham melhorar a vida social e a vida do nosso Estado, então as outras comissões deviam também seguir. Não só essa, mas eu quero fazer a sugestão de que seja feito um projeto de resolução que inclua essa modificação em todas as comissões, porque só essa comissão, ela pode apresentar soluções legislativas que obtiverem no mínimo 0,1% de apoio dentre os eleitores fluminenses através do programa próprio de consulta popular. Essa é uma boa ideia, mas eu só quero observar que lendo isso aqui, gostei muito, mas acho que é oportuno esticar e implementar para todas as comissões. Muito obrigado.